Olá, você já parou para pensar que estamos cercados de aparatos tecnológicos e de aplicativos de toda a natureza? Precisamos ser competentes digitalmente para acompanhar as inovações que ocorrem em um ritmo acelerado. Mas afinal, o que são competências digitais? Na minha opinião, competências digitais significa saber usar as tecnologias como programas de computador, celular e internet para aprender e também resolver problemas da vida pessoal e profissional. Competências digitais são conhecimentos, habilidades e atitudes que envolvem as tecnologias digitais de informação e comunicação. Quando falamos de competências digitais, estamos falando não apenas de ter conhecimento sobre como utilizar tecnicamente diversas tecnologias digitais, mas sim de como usá-las efetivamente. Por exemplo, para favorecer determinados processos, como o de ensino e aprendizagem ou aqueles relacionados à nossa atuação no mercado de trabalho. Significa também fazer um uso crítico e responsável das tecnologias, sempre analisando as situações em que de fato elas podem contribuir. Por que as competências digitais são importantes? Porque as tecnologias digitais fazem muito parte do nosso cotidiano. Praticamente todos os serviços de bancos, supermercados, escolas, hospitais, dependem delas de alguma forma. Até mesmo nos cursos de graduação presencial, possuem algumas disciplinas híbridas ou a distância que tem a tecnologia para favorecer o nosso aprendizado e também nos ajudar a saber usar as tecnologias cada vez melhor. E sem saber usar essas tecnologias, não teremos boas oportunidades de emprego, pois as profissões existentes e as que ainda não existem, as tecnologias elas são necessárias. A ampliação do acesso às tecnologias digitais vem se intensificando, assim como o seu desenvolvimento e a sua aplicação em diversas áreas e profissões. No que se refere ao seu desenvolvimento, a inteligência artificial, a realidade virtual e a robótica são exemplos dos resultados de avanços tecnológicos, que inclusive geraram e ainda vão gerar muitas mudanças no mercado de trabalho e nas relações sociais. Quando pensamos no contexto educacional, visualizamos as tecnologias favorecendo o processo de ensino, mas também de aprendizagem ao longo da vida, termo conhecido em inglês como lifelong learning. Aqueles que tiverem competências digitais vão se apropriar melhor dos conteúdos digitais e vão ter um envolvimento mais produtivo nas comunidades de aprendizagem digitais, que ajudam a fortalecer essas competências, além de poderem construir outras muito importantes para a sua vida pessoal e profissional. A relevância das competências digitais está sinalizada também em documentos oficiais que direcionam os currículos da educação básica ao ensino superior, como a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, os diversos cursos de graduação. Os estudantes, desde a educação básica, precisam construir essas competências, cabendo às diferentes instituições de ensino e aos professores identificar e implementar estratégias para isso. Os professores, portanto, devem não apenas construir ou fortalecer as suas competências digitais, importantes para a sua atuação profissional, mas também auxiliar e incentivar os seus estudantes a desenvolvê-los. Legenda Adriana Zanotto